Dias atrás eu estava lendo um artigo do Fabrício Teixeira, um cara de wax muito bom, já acompanha há bastante tempo, e ele estava com um artigo muito interessante, dizendo Ninguém quer ver isso no seu portfólio. E o que seria isso? É isso que a gente vai comentar com alguns toques nossos aqui mesmo, né? Pegando o artigo do Fabrício Teixeira e dando uma modificadinha aqui para ficar mais ao nosso estilo. A primeira coisa é, descrições genéricas. Uma das coisas mais importantes de um portfólio é a descrição inicial, aquele headline inicial que vai já mostrar para o visitante para o que você está ali, para o que você veio. Ele comenta, por exemplo, sobre descrições genéricas, do tipo Olá, meu nome é fulano, seja bem-vindo. A pesquisa não acrescenta absolutamente nada naquela pessoa que entrou ali no seu portfólio que está buscando algum tipo de solução. Ele inclusive fez uma pesquisa e a headline Designer tentando melhorar a vida das pessoas, ele fez essa busca no Google e tem mais de 600 mil resultados para esse mesmo headline. Então é uma coisa completamente genérica que não vai acrescentar absolutamente nada para quem entrar no site e vai te colocar ali no meio da multidão, você não se destaca de nenhuma maneira. Uma outra coisa que você deve evitar ao máximo também é aquela história de barrinha de habilidades, né? Isso daí a gente já tratou em outro vídeo, um vídeo passado. Dá uma olhada aí, não sei em qual mídia você está vendo agora, se é no Facebook, no YouTube, mas dá uma olhada, a gente já fez um vídeo exclusivamente sobre barrinha de habilidades em portfólio. Algo também que ninguém quer ver no seu portfólio é somente a imagem de um projeto que você fez. Somente aquela imagem do job, seja num lightbox, seja num pop-up ou mesmo na própria página. A pessoa quer entrar e não ver somente isso. Se você quiser mostrar, não há problema algum, mas não somente isso. Coloque também o link para o projeto no ar. Isso é importantíssimo para a pessoa que está ali fazendo um prospecto, para um recrutador, para um potencial cliente, ele quer ver aquele trabalho no ar. Isso é muito importante. E também ninguém quer ver uma página sobre, completamente genérica, despersonalizada, gigantesca e que não significa nada. Traz muito texto, mas não informa nada. Aquela página genérica que fala, fala e não informa. Um visual nada atraente, aquele texto chapado, enjoativo, que todo mundo vai ignorar. Essa é a verdade. A página sobre é uma das mais importantes do seu site. É uma das mais importantes do seu portfólio. Então você tem que ter muito capricho nessa página. Você tem que, nessa página, mostrar ali a sua personalidade. Mostrar mais sobre você. Mostrar o que você é capaz de fazer e de que forma. Com um texto diferenciado, de repente até um pouco de humor, imagens diferenciadas, composições. Isso é uma boa maneira de você alcançar esse objetivo de enriquecer, de ter uma página sobre bem melhor. Então, ninguém quer ver isso no seu portfólio. Uma descrição genérica, sem personalidade, que nada fala sobre quem você é e o que você faz. Barrinhas de habilidades. Isso não demonstra nada também, não significa nada e é uma coisa, bem da verdade, inútil. Não vai agregar em nada estar ali no seu portfólio. Somente as imagens dos projetos que você apresenta. A pessoa quer ver também o projeto no ar. Ela quer ter a oportunidade de acessar aquele projeto. E uma página sobre, genérica, que não agrada a ninguém. Na sua página sobre, deixe transparecer a sua personalidade, quem você realmente é. E com certeza, isso vai te dar alguns pontos extras na avaliação que está sendo feita por aquele visitante.